Futebol de verdade, com António Tadeia. Fez uma exibição fraca. Foram duas horas de vida perdidas, desperdiçadas, a ver aquele jogo. Porque o jogo foi, de facto, mau, 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 mau. Portugal entrou, de facto, com um 11 disposto numa espécie de 4-3-3. Começou com o Pedro Neto claramente aberto como extremo direito. Com o André Silva como ponta de lança. O Ronaldo por ali, enfim, deveria estar na esquerda, mas depois aparece muito na posição de ponta de lança também. O Ronaldo aparece um bocado onde a inspiração do momento o manda ir. Mas depois o Bernardo Silva não aparecia no outro lado. E eu acho que aquele 11, olhando para aquele 11, o que faria mais sentido, até porque estávamos à espera de uma equipa do Azerbaijão particularmente defensiva, era ter o Bernardo numa ala, o Pedro Neto na outra, e o André Silva e o Cristiano como pontas de lança. Mas a terem que estar lá, a terem que estar na área. Pergunta-me o Luís Souza se Ronaldo merece ser titular. Claro que merece. Agora, o que eu acho, e vou explicar isso mais daqui a bocado, é que o Ronaldo tem que ter uma missão. E a missão de Cristiano Ronaldo na equipa não pode ser de... Olha, aparece onde achar-se que coisa. Porque não, não funciona assim. A equipa precisa de uma organização. E ontem, aquilo que aconteceu foi que a presença do Cristiano Ronaldo, que é, se é o melhor finalizador do mundo, e eu acho que é, tem que estar na área. Tem que estar na área para finalizar. Agora, a equipa tem que criar condições para ele ter boas situações para finalizar. E quando o Cristiano Ronaldo acha que o papel dele não é estar na área, é aparecer quase como número 10 ali no meio-jogo a ligar a equipa, eu disse, há quem faça melhor do que ele nesta equipa. No mês de junho, a Corona vai estar em saldo, vai estar com desconto, porque tem previsto, ou ficou previsto na última renovação do contrato, que a cláusula de rescisão baixa para 25 milhões de euros em junho. Pode ser um problema para o futebol do Porto, se o Porto menciona manter o Tecatito Corona. O Corona é, do meu ponto de vista, o jogador mais desequilibrante deve-se a equipa do Porto. Não disse o mais importante, acho que o mais importante é o Otávio. Aquilo que tenho a dizer sobre a possibilidade de Acosta jogar no Benfica são basicamente duas coisas. A primeira é que me parece, de facto, que é dinheiro a mais. Se os valores que vêm nos jornais são verdadeiros, estamos a falar de mais do que ganha qualquer jogador, neste momento, no campeonato português, uma coisa quase ao nível do Cavani, e eu, se é para pagar aquele dinheiro todo, acho que fazia mais sentido pagar pelo Cavani do que pagar pelo Diego Costa, que é mais jogador. E, portanto, aquilo já me parece que é dinheiro a mais e que, se calhar, não faz muito sentido. E menos sentido fará quando se vê que o Benfica tem Darwin Nunes, tem Aris Seferovic, tem Gonçalo Ramos, tem Luca Waldschmidt, já contratou Rodrigo Pinho, e, além disso, ainda terá, em princípio, o Carlos Vinícius. Futebol de Verdade, em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.